O Catedral do Coração Na vinha de Nabot acontece um drama terrível. O rei de Israel quer apoderar-se dessa vinha e faz de tudo amparado pela corrupção da sua mulher quem envia cartas a todos os legados de Israel para dizerem um falso testemunho contra Nabot. Nabot acaba sendo apedrejado e morto e o rei se apodera da vinha. Só que o profeta Elias diz para o rei, Essa vinha não é tua, essa terra não te pertence. A corrupção, a corrupção das falsas testemunhas, a corrupção dos falsos comentários, a corrupção das palavras desnecessárias. É verdade que nós nos acostumamos na sociedade de hoje a nos justificarmos por tudo, mas temos que ter muito cuidado e muita atenção com palavras que podem corromper, com gestos que podem destruir a honra dos nossos irmãos. Que o Senhor nos dê a graça de preservar na prudência, na discreção, mesmo aquelas situações que muitas vezes nos colocam em confronto com os outros. Podermos sempre proclamar as alegrias, Podermos sempre proclamar a boa nova que o Senhor colocou no coração de cada ser humano. Não façamos o que fez a mulher do rei de Israel, narrado no texto do primeiro livro dos reis. Muito pelo contrário, Tenhamos a coragem do profeta Elias, que sempre procurou a verdade e assim mesmo a proclamou. Uma grande alegria estar com você. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro.